De volta com os Donos da Bola, aqui na TV Bandivale. E pra você, vamos falar de futsal, porque a preparação dos times da nossa região continua aí para o início da temporada de 2019. Tem uma série de campeonatos, todos ao mesmo tempo, que você vai acompanhar aqui no programa também. E nesta terça-feira, o Taubaté encarou o Minas Tênis Clube num amistoso aí no ginásio da Vila Aparecida, que terminou empatado em 4x4. Veja aí como foi na narração de Vieira Júnior. O Minas abriu o placar nessa jogada de bola parada com o Luiz. O Taubaté empatou com o Nenê. Neste chute de longe, Maico fez 2x1 Minas. No segundo tempo, o Minas fez o terceiro com o Ferro. No contra-ataque rápido, Victor Cardelli descontou para o Taubaté, 3x2. O Taubaté chegou ao empate depois da bobeada mineira. De novo ele, o pivô Nenê, 3x3. O quarto do Minas veio de novo da bola parada. Lion encheu o pé. Mas o Taubaté chegou ao empate com o Daçaeve. Final, Taubaté 4, Minas 4. É importante a gente ter um ritmo de jogo. Não dá para a gente trabalhar e ir direto para o jogo do Pulo do Gato. Então esse foi o segundo amistoso, foi o que a gente conseguiu encaixar. Nós estamos na quarta semana de trabalho para que a gente possa estar com um ritmo de jogo melhor para o jogo de sexta-feira. Então era de suma importância para a gente ver também a qualidade da nossa equipe. A gente vem falando isso, a gente vem demonstrando boas atuações e precisamos fazer com o time de Liga Nacional. Então teve essa oportunidade de fazer o jogo, uma equipe muito qualificada. Está aí a fala do técnico do Taubaté, Futsal. Agora, Carmo, o time estreia já nesta sexta-feira diante do Pulo do Gato em casa. Já estão acostumados ali com o ginásio da Vila Aparecida e vão em busca do tricampeonato da Copa. O Leandrinho aí que já está comandando o time, Leandrinho, já está há um bom tempo, já desde a saída do Edilson, já assumiu o time e tem feito um bom técnico jovem, novo e de competência. Boa sorte aí para o Taubaté. Esse ano mudou tudo, né? Tem Copa Paulista, tem Liga Paulista, tem campeonato. A federação acabou separando lá da Liga, né? Já era super organizado o negócio, né? Então, boa sorte para todo mundo que vai jogar. E ainda foi criado um outro campeonato que chama Campeonato Paulista. É, que é. Ficou essa confusão toda, o Taubaté está num campeonato, o São Zé está no outro, né? Não é legal. Seria melhor que fosse tudo organizado para uma mesma entidade. Já que não é, que cada um siga o seu caminho aí com bons resultados. Aqui no nosso Facebook, o William Felipe participando, dizendo o seguinte, Taubaté Futsal vai jogando bem e vai nenê. Vai dar tudo certo, sim! Vamos ganhar na sexta-feira os torcedores aqui. Também ligado no nosso Facebook, a Berenice Pereira, o Williams Nascimento, boa tarde para você. Vinícius Kotowski, lembrando da Águia do Vale, falando que vai subir, pelo amor de Deus, né? E falando em Águia do Vale, vamos falar do brasileirão feminino, porque depois de ter vencido o Minas, lá em Brasília, por 3x1 em sua estreia na competição, agora o São José feminino volta a campo logo mais, inclusive, às 3 da tarde, para o duelo contra a Ponte Preta. É a segunda rodada do Nacional, vai ser no estádio Martins Pereira. A entrada é um quilo de alimento não perecível e será destinada ao Fundo Social de Solidariedade São José dos Campos. A princípio, Antônio Carmo, na estreia, o São José enfrentava um adversário que ninguém conhecia, desconhecido, uma novidade na competição e até no futebol feminino. Mas agora enfrenta a Ponte Preta, que já tem uma certa tradição aí no futebol feminino. É, mas começou tomando de 4 do Corinthians, né? Que é o atual campeão brasileiro. Mas a Ponte Preta foi muito mal na estreia e é jogo bom. O São José conseguiu a sua segunda vitória jogando em casa, campo bom, Martins Pereira, com a chance de aumentar a vantagem. Fez uma boa estreia fora de casa, pegou um time mais desconhecido, mais fraco, impôs o seu ritmo, ganhou. E agora, boa oportunidade para conseguir já a segunda vitória. Até porque, André, esse campeonato é diferente esse ano, é um turno só, não é dividido por grupos, né? Os 16 clubes que estão aí na primeira divisão do Brasileirão jogam entre si num turno só, 15 jogos, e as oito melhores equipes seguem. As outras ficam para trás, lembrando que as quatro últimas caem. Esse ano tem campeonato de acesso, o Talbaté, por exemplo, vai jogar. Não pode marcar bobeira, né? Tem que ter, aproveitar o fator casa, não vamos dizer fator casa de torcida, que realmente a torcida vai em pequeno número. Mas o fator de jogar em casa hoje, animado pela estreia vitoriosa, buscar a segunda vitória. É, ainda mais às três da tarde, fica difícil para quem trabalha acompanhar também, mas boa sorte para as meninas da Águia do Vale. Amanhã a gente traz informações para você e você também pode acompanhar pelo nosso Facebook. Um beijo para você, obrigado pela companhia. Acabou? Tchau, Carminha. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, gente, até amanhã.